Ele vai te procurar e vai falar que sentiu a confirmação de Deus, sentiu a mandio que ele é barassúria, a labadarassaya, confirmação no coração entre vocês dois, ele vai abrir o coração e vai dizer o quanto que ele está te amando, o tanto que ele está apaixonado, o tanto que ele quer evoluir, crescer ao teu lado, e o Senhor fala para você aqui agora, antes da oração da fé, que a bênção do Senhor, ela está sobre a tua vida, e operando o nosso Deus, ninguém, ninguém impedirá, porque o Senhor, o teu Deus, já foi na tua frente, quebrando as muralhas, a oração contrária, os ciúmes, já caiu por terra, em o nome de Jesus Cristo, já caiu por terra, vamos fazer a oração da fé, pai, a tua presença é notória, e aonde a tua presença está, o milagre acontece, que o teu santo espírito venha desintoxicar, que o teu santo espírito venha limpar este coração, bloquear toda a ação maligna e espiritual contra a vida da tua serva, e que ela venha viver um grande testemunho, um grande milagre, para a glória do teu nome, amém e amém.